A pergunta é, por que Deus não livra dos problemas? Às vezes Deus livra nos problemas. Deus não livrou José de ir para a cadeia. Ele é inocente. Deus não livrou os três judeus da fornalha. Livrou-os dentro da fornalha. Deus não livrou Daniel da cova. Livrou lá dentro da cova. Eu não sei como é que está a sua vida, mas talvez você esteja passando por uma luta muito grande. Você já orou, você já chorou, você já jojoou. Deus me livra desse problema. Deus me livre dessa situação. Deus me livre dessa situação. E Deus diz, meu filho, eu vou livrar. Mas não é da situação, é na situação. Não é da tempestade. É na tempestade. Vai ser na quarta vigília da noite, mas eu vou livrar. Eu quero dizer para você que Deus é poderoso para honrar você quando você honra Deus. Está escrito em 1 Samuel 2,30. Aos que me honram, eu honrarei, diz o Senhor. Que Deus nos ajude a sermos fiéis onde Deus nos colocou. Amém.